Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar uma aula de costura à mão, tá bom? Pra que vocês não precisem sair de casa pra comprar retalho, pra comprar tecido, pra comprar qualquer coisa. Nós vamos utilizar tudo que nós temos em casa. Não vai ser uma aula como a que a gente tem presencial. Uma porque eu não sei como fazer isso através de vídeo ainda. Então, devagarinho vamos aprendendo, tá? A costura à mão e juntar retalhinho pra depois passar pra coisas mais elaboradas, tá bom? Então tá, veja só. Elaborei um bloco feito de quadradinhos pra que vocês costurem em casa pra aprender a unir os retalhos, tá bom? Então, primeira coisa, caderno do filho de matemática, uma folha, vão lá e vão desenhar um quadrado de 7 por 7, tá bom? 7 por 7. Feito isso, vocês recortam e colam num papel durinho, de maisena, de café, esse moldezinho de 7 por 7, tá bom? Feito isso, vamos passar este desenho para um tecido. Um retalho, tá? Quanto mais colorido, melhor, certo? Como é que nós vamos fazer isso? Vamos pôr o quadradinho aqui, ó. Vamos riscar. Tudo certinho. E vamos marcar as quinas, tá? Ui! Lembra que eu falei que isso aqui tinha que estar sempre bem marcadinho? Deixa eu pegar um...